Acolher, alimentar com comida e carinho. Essa é a missão que o Davi Sereio diz ter escolhido depois de sair de um coma. Ele começou alimentando os animais na rua, até que isso não foi mais suficiente. Deus foi colocando na minha frente cães atropelados, doentes, eu mesmo resgatava. Cães que no trajeto do trabalho, como eu fazia serviço externo, eu salvava animais na beira do guarda-reio. Aí Deus foi colocando situações na minha mão, como eu trabalhava externo, sempre dentro do serviço mesmo eu já acudia um animal atropelado e foi prosperando. E cada vez vieram mais animais sofridos. Tite, com doença de pele, estava na rua e com filhotes. Foi resgatada com muito cuidado porque ela tinha medo de pessoas do tanto que já foi agredida. Fui dando salsicha devagarzinho, sentei no chão, aí consegui laçar ela e puxei. Hoje em dia ela é um amor comigo aqui. Negão foi descartado por ser idoso e de grande porte. Chegou ontem no abrigo, magro e com um dos olhos machucados. Teve uma seguidora minha que me acionou e pediu socorro, pelo amor de Deus, para que resgatasse ele, porque o pessoal tinha suspeito que tinham furado o olho dele. Aí eu fui na ocasião, aqui próximo ao Palmares, próximo ao meu setor aqui, o Palmares, eu fui lá de noite mesmo e resgatei ele. Estava meio chovendo, mas ele veio de boca. Toquinho, esse aí tentando cavar o buraco, foi resgatado com sinomose. Chegou num abrigo, num carrinho de mão. Davi diz que muitas vezes é maltratado por pessoas que não gostam que ele acolha cães. A gente é muito perseguido, praticamente todos os resgates que eu vou fazer, vem pessoas implicar comigo, chama a gente de vagabundo. Sempre fica com espécie de discriminação, preconceito contra a gente, só que eu não dou moral. Davi cuida dos cães junto da esposa e de mais dois ajudantes. A chácara é alugada, só aí já vão R$ 1.300 de aluguel. Tem ração, veterinário, aliás, veterinário é uma das grandes necessidades. O sonho dele é ter um voluntário. Muitos bichos precisam de cirurgia toda semana. São tumores, sequelas de atropelamento. Tudo aqui é mantido com doações, principalmente através das redes sociais. Nem redes sociais eu tinha, não tinha interesse. Colegas que abriram para mim aplicativos de rede social. E foi prosperando e cada dia que passa, Deus tem colocado mais bênçãos nas nossas vidas e mais missões. O Davi já resgatou mais de 150 animais. Muitos deles não se salvaram porque eles são cuidados assim, ao ar livre, tendo contato uns com os outros. Ele até já tentou fazer estruturas para poder separar esses animais. Aqui, por exemplo, foi construída uma estrutura com pallet. Isso é importante porque assim ele consegue separar os animais doentes dos saudáveis. Então, além de rações, medicamentos, produtos de limpeza, o que ele precisa de mais urgente aqui no abrigo é material de construção. Ele até já tem ali cerca de 150 pallets para poder fazer essas divisórias para separar os cães. Mas ele não tem dinheiro para pagar a mão de obra. Precisamos de todo tipo de doação. Todo tipo de doação do segmento é bem-vinda. A gente tem que salvar essas criaturas, gente. Apesar de muitos animais debilitados, aqui também tem vários outros já recuperados e felizes. A alegria deles, de acordo com o Davi, é o maior pagamento para ele. Reabilitar esses animais, salvá-los, igual muitos animais a gente já salvou. Reabilitar esses animais. Queですes animais, salvá-los, igual muitos animais a gente já salvou. A cidade é実agem